Bom dia meu povo, estamos, é a hora o que? De organizar e partir, caminhar em casa. Já tá aqui tudo na bagunça, pra colocar nas malas, seguir viagem e compartilhar aí com vocês. Os vídeos estão todos atrasados, a internet aqui em Brasília é péssima, mas não se preocupe, quando eu chegar aí no canto, que a internet seja boa, eu vou compartilhando, porque tem muita coisa, muita coisa. Tem mais eventos aqui em motociclista, tem um passeio motociclista, tem Carlos agradecendo, tem vários aí, eu vou postando, tá certo? Mas com certeza, esse vídeo aqui eu já tenho postado eles, desde meus amores. E agora estamos seguindo, o pessoal tudo desmontando, caminhão por todo canto, e os piratas seguindo estrada. De uma hora pra outra, tudo se transforma. Paramos aqui no poço, pra ir no banheiro, tomar uma água, e agora a gente vai seguir estradas piratas, Amanda e Ricardo, dos independentes, seguiram a caminhão de Caruaru, e a viagem agora vai ser o pirata aí, destino, vamos pra passar pro Tocantins, né? Vamos cruzar o Tocantins todinho. Pronto, vamos lá, meus amores. Valeu. Já estamos no estado de Goiás, seguindo. Olha o pirata aí, paramos aqui pra almoçar, no restaurantezinho aqui, logo na entrada de São João da Aliança, Chapada de Veadeira em Goiás, não é isso, pirata? Isso aí, o Alô Goiás. É, no restaurante de Dona, o nome da senhora? Dona Amélia. É, né? É, não. Deixa eu conferir aqui, meu jeito. Aqui é a Amélia. Ah, Dona Amélia, Dona Sônia, ele tá com o nome Dona Sônia na cabeça. Dona Amélia, comidinha gostosinha, no quilo, preço bom, agradável, local bom, também agradável. Estamos descansando, o sol tá muito quente, muito quente mesmo, vocês estão vendo como tá meus lábios, e eu tô hidratando direto. Pra seguir, a pista tá boa, onde o pirata ia pegar a rota, ia pegar muitos caminhões, aí indicaram a ele vir por essa outra rota, que a pista é muito boa e não tem tanto, tanto, tanto fluxo de caminhão grande, assim, essas coisas. Vamos rodar. Isso aí, galera, vamos embora. Tô aqui. É, não, ele tá num, é, alimentando as redes sociais dele, minha gente. Não, é mapa pra gente ir. Ah, vamos lá. Paramos aqui, ó, em Alto Paraíso de Goiás, Chapada dos Veadeiros, pra tomar uma aguinha. Rapaz, a pista é boa, viu, boa, bem sinalizada, tudo, mas tá um sol tão quente, tão quente, que tá, quer ou não, desgastando, né, pirata? É isso aí, mas a gente é selva, a gente é caveira. E eu tô com muito sono, muito sono, tô cochilando e não pode, de jeito nenhum. Mas vamos seguir. E eu tô com muito, muito bom. 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 Chegamos agora em Monte Alegre de Goiás. Aí, vamos sentir que dá raias, toca aqui, nossa. Nossa, como tá quente, né, calor, calor, calor tá quente. Paramos aqui na cidade, pegamos essa pousadinha aqui, tem cama, tem um banheirinho aqui. Eita, agora, agora não tá refocando, pronto. Tem ar condicionado, pronto, 60 reais o casal. A gente parou, a gente parou cedo, porque o sol também, a gente já saiu tarde de lá e dá pra descansar um bocadinho melhor do que acampar. E amanhã, logo cedo, a gente segue estrada, em frente tem um posto de gasolina e em frente tem uma churrascaria. Show. E aqui na pousada, aqui onde a gente ficou, vários motociclistas também ficaram. Um precinho bom. Em frente tem, como eu disse a vocês, tem churrascaria, tem um posto de gasolina. Aqui, ó, aí lá do outro lado é o posto de gasolina e lá já tem a churrascaria também, é um ponto estratégico. As margens daqui, ó, da BR, tá vendo? Que tá a caminho de Tocantins. A gente tá bem próximo de Tocantins. Na realidade, não é uma churrascaria, é uma lanchonete no posto. Tocantins.